Rádio Top FM Dia 14 de Março, a partir das 8h30 na Top FM, Santa Maria Eles vão estar à conversa na Top FM com locatores do João Revista Santa Maria O Santa Maria vem nos falar dos seus projetos, da sua história na Top FM no Espaço Entrevista A não perder mais uma grande banda na Top FM, Santa Maria Passa Entrevista com locatores do João Santa Maria Amém Sinto 2 Há infinito em nós Não vai negra, não vai Tu és o meu olhar Acompanhe essa grande entrevista na Top FM Acompanhe essa grande entrevista na Top FM